Fala pessoal, recentemente o mundo parou para ver a luta entre o ex-BBB Kleber Bambam e o campeão mundial de boxe Popó. Como sabemos, deu a lógica, Popó acabou com Bambam em poucos segundos. Mas o fato curioso dessa luta foi o grande faturamento em virtude das apostas que realizaram. Somente Bambam faturou mais de 10 milhões de reais, segundo nossas fontes. E para isso, bastou tomar um coro de um campeão mundial de boxe. 10 milhões em 36 segundos? Eita, é muito dinheiro, hein? O mercado de apostas movimentou mais de 100 bilhões em 2023, patrocinando times de futebol, carnaval e outras instituições. Inclusive, nós do Multinível News recebemos um novo parceiro como patrocinador do canal, a Rox, que também é patrocinadora do Corinthians, um dos maiores times do Brasil. O que mais nos chamou a atenção na Rox é a sua credibilidade e seriedade, onde o usuário consegue apostar com responsabilidade. Mas não apenas contar com a sorte, pois a Rox tem uma ferramenta chamada Steakpot, que permite ganhos independentes das apostas em um sistema de afiliados. Continue de olho aqui no Multinível News, que em breve voltaremos para falar mais sobre a Rox e o Steakpot, que já é uma sensação no mercado. Mas, para você que não perde uma oportunidade e deseja saber tudo em primeiríssima mão, clique agora no link abaixo na descrição deste vídeo no YouTube ou através do Instagram, que está marcado aí na legenda. Vai lá no direct deste Instagram e digita Rox, que eles irão te informar como começar a ganhar dinheiro com essa empresa e tem um bônus pra você. Fique de olho aqui no Multinível News, que em breve iremos trazer mais notícias. Beijo do News! Tchau!